Há um tempo atrás, eu fiz esse super salgadinho apimentado E vocês gostaram tanto que hoje eu vou fazer um super Doritos apimentado Giant Red Dorito Doritos super gigante, olha isso aqui Isso aqui tá muito apimentado Wasabi Eu ia usar wasabi, porém o meu wasabi acabou Eu vou ter que usar outra pimenta Eu vou jogar essa pimenta e eu vou jogar muita Muita pimenta Hot sauce Essa pimenta eu tenho E é idêntica e arde muito Eu vou só tacar um pouquinho daquele jeito Que vocês conhecem E a famosa pimenta do reino Só vou tacar aquele pouquinho Só um pouquinho Mas antes de eu comer, comenta esse emoji que tá na tela Quem ficou até agora no vídeo E eu vou seguir umas pessoas Um, dois, três e... Tô sem palavras